Há mais de um mês, especificamente nos dias 12 e 13 de outubro, dois eventos importantes para a Ucrânia aconteceram em Bruxelas, o Hamstein 6 e uma reunião de ministros da defesa dos países da OTAN. Os eventos foram bastante produtivos, trouxeram o fortalecimento de proteção contra os ataques aéreos russos, que tanto Kiev desejava. O chefe do Estado-Maior Conjunto Americano, General Mark Milley, disse que a Ucrânia será ajudada a criar um sistema integrado de defesa aérea e antimísseis e todos os aliados devem aderir ao processo, pois possuem as armas necessárias para isso. Embora essa tarefa não seja fácil, é viável. Milley disse ainda que já existe um plano segundo o qual vários sistemas de defesa aérea que estão em uso em vários países, entre eles a Alemanha e Israel, serão transferidos para Kiev. Além disso, esses sistemas serão integrados em uma única rede para proteger o espaço aéreo da Ucrânia. A tarefa é coletá-los juntos, implantar, treinar pessoal, porque cada um desses sistemas é diferente. Tal rede não protegerá todo o espaço aéreo da Ucrânia, mas fornecerá boa proteção de objetos prioritários. Mais de um mês depois desses eventos, o mundo reconheceu a efetividade de todos os sistemas entregues em operação na Ucrânia contra os ataques e bombardeios aéreos russos, e Kiev ainda aguarda o desfecho para novos sistemas ainda mais tecnológicos. O primeiro sistema de defesa aérea a ser citado aqui é o alemão Iristê, que o Bud Stag entregou à Ucrânia em 11 de outubro. A transferência do sistema de defesa aérea Iristê pela Alemanha, como já disse o ministro da Defesa, Olexei Reznikov, da Ucrânia, marcou início de uma nova era na defesa aérea do país. O Estado ucraniano recebeu a versão mais moderna deste sistema, que custa cerca de 140 milhões de euros por unidade. Os últimos testes do Iristê foram realizados somente no final do ano passado, nem mesmo o exército alemão havia recebido tais sistemas de defesa aérea mais recentes. No entanto, as versões anteriores do Iristê foram exportadas para Suécia, Noruega e Egito, e é claro, para a Ucrânia. O Iristê SLM é um complexo de mísseis antiaéreos de médio alcance, desenvolvido pela empresa alemã DealDefense, colocado em um chassi móvel de caminhão sob rodas e projetado para proteger o espaço aéreo, tanto sobre cidades e instalações civis, quanto sobre unidades do exército. O Iristê pode destruir uma variedade de alvos aéreos, como aviões, helicópteros e drones, a mísseis de cruzeiro e balísticos, bem como foguetes em várias altitudes. O Iristê está equipado com mísseis Terra-A, com oito mísseis no lançador. Segundo o fabricante, os próprios mísseis guiados antiaéreos são equipados com cabeçotes infravermelho e tem um raio de aplicação de até 40 quilômetros de alcance e até 20 quilômetros de altura. A bateria Iristê padrão consiste em três lançadores, um ponto de controle e o radar TR-ML4D, que tem uma visão de 360 graus a uma distância de cerca de 250 quilômetros e define a direção geral durante o lançamento do mísseis antiaéreo com sua cabeça home infravermelha, que envolve o alvo desejado. O tempo de implantação do complexo é rápido, 10 minutos. É moderno, bom e poderoso. Se houver três lançadores totalmente carregados, isso dá um total de 24 mísseis, o que significa que pode atingir 24 alvos ao mesmo tempo. Ou seja, se muitos mísseis estiverem envolvidos no ataque, no caso do Iristê, a maioria dos mísseis, se detectados pelo sistema, serão destruídos. É o que considera a força aérea das Forças Armadas da Ucrânia. Outro sistema impecável enviado aos ucranianos foi o americano norueguês, NASANS. Os Estados Unidos enviaram dois sistemas avançados NASANS, um já acoplado e operando, e outros para serem entregues no futuro próximo. Este sistema de defesa aérea, um desenvolvimento conjunto de empresas americanas e norueguesas, fornece defesa de curto e médio alcance. Os mísseis AIM-120 Amaran, da classe Arar, que serão entregues pela Holanda e pela Grã-Bretanha, são usados como meio de derrota. NASANS e o já mencionado Iristê são semelhantes, mas, ao mesmo tempo, tem certas diferenças. Ambos os complexos podem proteger contra aeronaves e mísseis, seu alcance e a altura do alvo são semelhantes nas modificações mais recentes, 40 km e 20 km respectivamente. No entanto, o NASANS usa mísseis guiados por radar, enquanto o Iristê usa infravermelho. A bateria do NASANS consiste em nove lançadores e 54 mísseis, ou seja, mais do que o IRISTê, uma estação de controle e três hadares, a NMPQ-64. Ao contrário do IRISTê, o NASANS possui orientação ótica, que permite o lançamento de mísseis sem ligar o radar, para não revelar sua posição. Além dos americanos e alemães, o sistema de defesa aérea de baixo alcance, chamado Crotale-NG, será transferido pela França. Sabe-se que a Força Aérea Francesa possui 12 desses complexos com mísseis antiaéreos VT-1, com alcance de até 11 km, recebidos em 1994 e 1995, que estão em serviço com quatro esquadrões para a proteção de bases aéreas. Cada complexo inclui um posto de comando e dois lançadores rebocados de oito cargas, montados em reboques de três eixos. Os Crotales foram modernizados na década de 2010, em particular equipados com novos sistemas e imagens térmicas para rastreamento de alvos. Outro equipamento que se destaca é o Mi-23 Hawk, o principal sistema de defesa aérea dos Estados Unidos, antes do surgimento do Patriot, já que os modernos Patriots são absolutamente impossíveis de serem enviados neste exato momento. A Espanha verá quatro sistemas de mísseis antiaéreos Hawk para a Ucrânia. A propósito, como sugeriu o presidente do Estado do maior conjunto, Mark Milley, os ucranianos podem obter o Hawk dos Estados Unidos. Este é um sistema antigo, mas bastante eficaz, de média altitude e médio alcance. O Mi-23 Hawk americano pode muito bem fortalecer as capacidades de defesa da Ucrânia, porque tem uma série de vantagens importantes. Embora o Hawk seja antigo e pertença aos sistemas terrar de última geração após muitas modernizações, em particular, todos os sistemas do complexo são digitalizados e, o mais importante, pode funcionar com o moderno AM-MPQ-64 Radar Sentinel, que também é usado pelos sistemas Nasens. O poder de fogo é o míssil antiaéreo Mi-23, que, novamente, foi constantemente atualizado e modernizado até meados dos anos 90. O alcance de destruição do alvo é de 40 a 50 quilômetros. A altura do alvo é 20 quilômetros e a velocidade do míssil pode chegar a Mach 2.4. O míssil é guiado até o alvo por um cabeçote semiativo. Vale destacar que de 40 mil desses mísseis foram produzidos. Isso serve de alerta, já que não são mais produzidos e sua escassez no futuro próximo poderá ser percebida. Assim como está sendo sentido a possível falta de irister neste exato momento após as séries de bombardeiros russos na Ucrânia. A Ucrânia pressionou ainda os israelenses a enviarem seus sistemas modernos e sucesso contra as milhares de ofensivas aéreas do Hamas ao longo do ano passado, o Iron Dome. Porém, não conseguiram impor suas narrativas. Vários ministros israelenses vazaram até informações de que o exército e outros serviços de segurança em Tel Aviv eram contra o fornecimento à Ucrânia do sistema antimísseis Iron Dome, temendo que isso pudesse levar a uma crise mais significativa com a Rússia, que por sua vez forneceria projetos semelhantes à Síria, e os sistemas S-300 e S-400, prejudicando ainda mais as seguranças israelenses na região. O canal precisa do seu apoio para manter o trabalho diário. A maioria dos nossos vídeos segue com a monetização bloqueada pelo YouTube. Então peço a sua contribuição com qualquer valor diretamente para a nossa Chave Pix, canal aramiritaroff, arroba gmail, ponto com. Chave Pix, canal aramiritaroff, arroba gmail, ponto com. Chave Pix, canal arame, ponto com. Chave Pix... Obrigado.